Muito obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento o Sr. Ministro, Sra. e o Sr. Secretário de Estado. Sr. Ministro, já aqui foram transmitidas muitas informações relativamente a este orçamento de Estado, ao foco e ao facto de ser um orçamento de continuidade, de reforço de uma estratégia de investimento em defesa nacional, que é ao mesmo tempo um investimento crucial na projeção internacional do nosso país. E o próximo ano será um ano especial pelo facto de termos a presidência do Conselho da União Europeia, onde esperamos que a defesa nacional esteja ativamente envolvida, sem esquecer a participação em programas conjuntos no âmbito da PESC, do Fundo Europeu de Defesa, que o Sr. Ministro está aqui referindo, mas também do Programa Espacial Europeu e outros programas cooperativos multilaterais, que poderão justamente potenciar a internacionalização da nossa economia de defesa e também potenciar a recuperação da nossa economia a nível nacional no seu todo. O Sr. Ministro, na sua intervenção inicial, salientou a aposta nas capacidades espaciais e é de facto de referir aqui a participação de Portugal no Programa Espacial da União Europeia, que valoriza o posicionamento atlântico de Portugal no mundo, e onde não poderia também deixar de referir a centralidade dos Açores. E a minha questão, Sr. Ministro, é, tendo em conta que a defesa nacional faz parte e é um membro fundador da Portugal Space, que reflexão tem sido feita pelo Ministério relativamente à estratégia de defesa para o espaço, de que forma é que a centralidade dos Açores é fundamental para a sua operacionalização, que oportunidades de investimento e inovação trarão ao ecossistema empresarial e às indústrias de defesa nacional, e de que forma é que isso se reflete também já neste Orçamento de Estado para 2021. Muito obrigada.